Música Eu quero aqui, falar aqui, porque a gente vê aqui, ó Primeiro grande emprenado nas Amazônicas de Ximú Dia 3 de junho, dia 3 de junho, dia 3 de outubro, início da comissão organizadora Várias entidades e aqui, Câmara de Outubro Eu quero saber, onde entrou a Câmara? Porque o sábio, o vereador Vitor, que estava lá Não vi nem ter o respeito de colocar ele para falar ou ir para a mesa Independente da hierarquia, que nosso presidente tenha que estar representando nós Isso é fato, mas ele teria que falar com nós, com nós Houve uma inscrição, seu presidente, lá Independente de eu ser vereador, independente de qualquer um, comunidade em geral Tem uma inscrição, se eu quisesse fazer pergunta, eu não me empolguei de lá Vinha aquele público, mas vou me escrever para me aparecer aqui, negativo Eu vim para fazer uma pergunta e uma colocação, não para defamar nem para falar mal de ninguém E eu fiquei muito chateado, seu presidente Porque eu fiz inscrição e não tem nada a ver com o pai aqui, nosso amigo Marcos Martins Também fez inscrição bem depois de mim, porque só ele ter a voz para ele Independente da pessoa, não tenho nada a ver com o pai, pelo menos eu agradeço e parabenizo Pelo que eu falo, porque você também fez a sua voz lá Agora o que eu fico triste, que eu posso pedir, pelo amor de Deus, para poder falar Não deram ouvido Então quer dizer, o que a gente fizemos lá? Inclusive eu quero falar bem aqui, olha, o que eu ia falar lá? Todo esse gargalo de segurança pública que eu falo e afirmo O erro, é igual uma criança, um adolescente mundo é Com três atrás lá na frente e errou o primeiro que ele E a mesma coisa na segurança pública Se essa primeira grande plenária fosse a décima É o que eu ia falar, a décima grande plenária Nós já tínhamos avançado muito Porque eu falo aqui e explico uma coisa Que foi o promotor, o doutor Rodrigo Aquino, quem me conheceu sabe Foi o único promotor que levantou a bandeira da segurança pública Criou uma comissão, sincronizou, avançou Não foi vereador, avançou E o que aconteceu? É isso que era para ter acontecido Deputados, estaduais, federais, senadores, vereadores e sociedade civil Era para a gente estar em 2010, era para estar discutindo Agora, depois de 2018, oito anos Que vai ter a primeira plenária de segurança pública Eu quero parabenizar o Berger, presidente, que são sócios da nossa Ele não tem culpa Mas isso aí é uma responsabilidade de todos nós Estamos desculpados por tudo o que está acontecendo Porque se nós tivéssemos discutindo, colocando, pontuando Nós tínhamos treinado muito tempo, avançado E tínhamos pontuado com mais tranquilidade Agora, particularmente, nós já estamos, graças a Deus Passando esse crime, nossa cidade de Altaria Já não é o primeiro que colocaram, eu te coloco Mas nós temos que avançar E eu quero dizer, senhor presidente A Norte Energia deve, deve Sentar com os empresários, com câmara Com toda a personal logística de turismo A questão do PESC, da questão do Pacto de Serim Tem que investir paciçamente para a gente reverter essa imagem de Altamira em nível nacional Solicitar à imprensa nacional e trazer, mostrar o que nós temos de bom em Altamira Nós não temos só uma zero Nós não temos só curado da Norte Energia Que isso é um discurso rotineiro que chega a busca Porque tudo, tudo, tudo A gente paga E a gente são real Eu sou fato Eu assumo a responsabilidade Eu sou o presidente O eleito para isso Nós temos que pagar Cabelo, caro Mas eu te discordo Porque todo esse cargado Vamos colocar aqui Eu não Eu sou uma pessoa muito perto do chão Eu não tenho um negócio de deveria Eu sei o que é certo É certo Vamos fazer uma reflexão De 2000 a 2004, senhor presidente No governo do Dr. Luiz Menino Seu melhor buracar da cidade de Altamira, como era? Eu queria fazer essa pergunta Não era tanto assim A gente tinha os problemas E sempre vai ter problemas Em toda cidade do Brasil Mas é só isso Muito obrigado Fica aqui a minha discussão E a gente poder voltar A discutir esse assunto Segurança do mundo